Santos. Deu bom pra nós. Falou. Oi. Serena aqui. Nós vai B de novo? Valeu, Ruxmi aqui. Beleza. Vamos dar cobertura. Tudo bem, rapaziada. Marli Oliveira. Falou. Tudo bem. Aldir Santos. Falou. Sim. Guilherme Nunes. Falou. Mas naquela parte, quando o vice matou um e morreu pro outro, vice acertou muitos tiros neles e eles demoraram pra perceber. Foi, foi. Fiquei quietinho, né? Falou. Faz tempo que eu não vejo suas lives. Faz uma aliança. Sempre comenta aí no chat, né? Falou. Legal. Falou. As minhas. Tá de kit? Tá sem kit, mano? Ixi. Já é. Não vai dar não. Eu fiquei quietinho ali no canto, né? Os caras não escutam mesmo.